RazukiTV é um canal de humor, não de gameplay. Gameplay é que todo mundo sabe que é coisa de criança mongolona. Salve rapaziada, aqui é a Razuki com mais um DJ Atari, o jogo Lego Marvel Super Heroes. E vamos desbloquear mais uma leva, mas vamos fazer hoje mais 4 personagens comprables, que na verdade você desbloqueou ele no decorrer do modo história, né? Você faz o modo história e eles vão desbloqueando, só que por algum motivo eu não comprei antes e eu tô comprando agora, tá? Aqui estão 2 personagens que eu desbloqueei no vídeo passado, se você quiser ver como eu desbloqueia eles, como é que as características deles... olha lá! As características deles estão no próximo vídeo. Cala a boca! O cachorro late! Seja que o pessoal acha que eu sou louco, né? Porque o microfone não consegue captar o cachorro latinho. Mas enfim, vamos desbloquear hoje o Rino. O Rino é foda, só digo isso. O Rino é foda, personagem grandão aí. E ele ataca com o chifre dele, olha lá. O primeiro golpe deles, dá pra ver que é uma cabeçada? Olha lá, olha lá, viu? Ixi, ele ataca e fica meio tonto, olha. Da hora, né? Muito bom. Então, pra mim, tranquilo. Um dos melhores personagens dos grandões, né? Dá a cabeçada no chão ali igual o fanático. E é isso, não tem grandes poderes, né? Só uma curiosidade aqui, ó. Deixa eu botar o outro. Eu fiz aqui um Rino cor-de-rosa, cara. Vamos ver se eu acho ele aqui. É, mas é uma coisa que... Não, tem o Rook azul. Rook vermelho. Ah, eu não vou conseguir achar aqui, né? Colossos. Aí. Eu fiz um Rino cor-de-rosa, já que eu tinha desbloqueado ele. Ele ficou aí, ó. Você que é menina-mulher, quer jogar com o personagem cor-de-rosa, você pode fazer um Rino cor-de-rosa que ele fica chiquérrimo. Olha, eles estão ali se amando, hein? Beleza? Esse é o Rino. Personagem muito louco. Na moral, eu gosto mesmo, viu? Vamos desbloquear mais um? Esse você não precisa fazer, lembrando, você não precisa fazer nenhuma missãozinha com ele. Ele desbloqueia... É... Automático não é bem a palavra, né? Mas depois que você faz alguma missão das principais, você já desbloqueia o Rino. Ao lado dele, você consegue desbloquear outro vilão, que é o Caveira Vermelha. Olha aí. Muito legal. Vilão do Capitão América. Né? E ele é... 100% inspirado no Adolf Hitler, né? Preparado no nazismo e tal. Ele tem essa arma aqui de... Normal, né? Uma arma normalzinha. Porque, na verdade, nas histórias, o poder do... do Caveira Vermelha, de verdade, é mais o intelecto dele, ele ser um super vilão, né? Ele deveria ter um negócio que atira fogo também, se fosse... baseado no filme do Capitão América. Mas não tem. Mas, em todo caso, é um personagem bem legal, diferente, né, meu? É um personagem... bacana aí, se você quiser. Ó. Aí sim, legal, ó. Mano as costas, velho. Ó, tirou onda. Caveira Vermelha. Muito bem. Um personagem legal aí, que, apesar de não ter muitos poderes, ele... tira onda aí no mundo super-heróis. Nossa, que comentário bonito, hein? Vamos pra mais um aqui. Esse aqui é o surfista prateado que eu não... eu não tenho... eu não posso comprar ele. Mas eu já fiz a missão dele num vacilo imenso. Enfim, isso é outra história. Eu vou desbloquear em outro jogo. Bom, também a gente tem o... o cientista... contaminado pelo simbionte do Venom. É bem maneiro, ó. Você vê que ele tem, tipo... uma dupla personalidade, né? Se você for ver assim... metade do corpo dele tem simbionte, a outra metade não tem. Ó lá. Ó como ele anda, todo esquisito. Né? Ele não tem poder algum. Ó, só um... Corrindo, você tá me atrapalhando um pouquinho. Deixa eu mudar o... Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou deixar esse aqui. Esse aqui eu deixo caveira vermelha pra vocês curtirem mais um pouquinho. Pronto. Ele não tem nenhum poder, assim, especial. É só um... um coitado do cientista que se lascou na mão do simbionte alienígena. Né? Mas é bem curioso. Diferente, né? Vamos desbloquear mais um aqui. Que é o... É também... Pera aí. Deixa eu colocar aqui pra gente comparar. É também o cientista com simbionte, mas ele tem essa roupa de radiação aqui. Muito legal, né? Eu achei muito maneiro essa roupa. E ele é exatamente igual ao outro, ó. Ele não tem poderes e nem ataques especiais. Mas são dois personagens aí curiosos, né? Beleza. Então, esses foram os desbloqueios de hoje. Vamos colocar as estrelas desse vídeo aqui. Que são o Rhino. E o Caveira Vermelha. Pra encerrar o vídeo de hoje, esse é o Deslatari desbloqueando os personagens do LEGO Marvel Super Heroes. Até o próximo vídeo, rapaziada. E tchau. Tchau.